Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Feliz demais e parabéns porque você chegou na terceira aula desta maratona do zero ao lucro com robôs em Forex. Nas aulas passadas eu já te expliquei muito sobre esse mercado, trouxe muitos insights, então se você está aqui pela primeira vez, está vendo esse vídeo hoje pela primeira vez, eu te aconselho a pausar esse vídeo, voltar, assistir aos outros dois vídeos para que você esteja inteirado do que estamos falando. Se você é uma pessoa que não sabe nada de mercado financeiro, muito menos do mercado Forex e da diferença entre o mercado financeiro brasileiro e o mercado Forex, que é o maior mercado financeiro do mundo. Agora se você já assistiu as duas aulas está aqui para ganhar conhecimento nessa terceira, você com certeza já está com o teu mindset preparado já está com o teu coração preparado para começar de fato a entender um pouco mais de como o teu dinheiro vai trabalhar de forma automática para você, beleza? Então sem demora, vamos entregar conteúdo aqui que é o que você veio buscar, ok? Bora lá entregar conteúdo então? Isso aqui que você está vendo na tela é o aplicativo chamado MetaTrader 4. MetaTrader 4 é o aplicativo que nós usamos, o programa que nós usamos para fazer as análises técnicas, para instalar robô, para instalar indicadores, para fazer as operações no mercado Forex, fazer o nosso lucro para depois sacar na corretora. Então toda corretora, ela vai te entregar toda corretora de Forex, ela vai disponibilizar para você um link para você baixar o MetaTrader 4. No caso aqui, eu estou logado no MetaTrader 4 com uma conta da TIC1000, a corretora que nós estamos usando aí, que nós estamos migrando para essa corretora, porque depois de uma certa análise de várias corretoras no mercado, o suporte, o atendimento, já temos um gerente exclusivo em língua portuguesa para nos ajudar aí na comunicação com a corretora. Então a TIC1000, ela me ganhou, tive um certo namoro aí durante alguns meses, conversando com o gestor lá que vai me atender e atender a todos os clientes que eu levar até eles. Então eu e todos os meus clientes, todos juntos, ele vai nos atender aí, nos ajudar em qualquer coisa que precisar ser ajudado. E hoje a TIC1000, ela é uma das maiores corretoras mundiais em nível de holding, tá? Ela não tem várias empresas, várias filiais separadas, ligadas a uma holding por contrato. Não. Todas as empresas, em todos os países que eles estão alocados, é sempre o mesmo CNPJ dividido somente por filiais. Não são vários CNPJs diferentes, tá? Então isso me trouxe uma segurança maior aí e por isso que a gente está migrando para a TIC1000. Então eu estou logado aqui na conta da TIC1000. O MetaTrader é um MetaTrader da FXTM. Então isso é só para mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui. Ó, Forex Time FXTN MetaTrader 4. O MetaTrader eu baixei no site da FXTM, mas a conta que eu estou logado é da TIC1000, certo? Então isso mostra para você que independente de onde você baixar o MetaTrader 4, você vai conseguir logar com a conta da sua corretora. Algumas corretoras que eu vi até hoje, na verdade uma corretora só que eu encontrei, que não consegue, você não consegue operar algumas coisas, por exemplo, opções binárias, através do MetaTrader 4, você não consegue logar naquela, em outro MetaTrader 4. Tem que ser o MetaTrader que a própria corretora disponibiliza, mas aí é uma particularidade sobre opções binárias que ela oferece, tá? Mas enfim, de regra, a via de regra, você pode baixar qualquer MetaTrader 4, tá? Você pode baixar até o MetaTrader 4 sem estar vinculado com nenhuma corretora, porque o MetaTrader 4 é um programa independente, você pode baixar direto do site da comunidade MQL e logar com a sua conta da corretora. Mas essa aula aqui é para falar para vocês sobre indicadores e robôs, tá? Indicadores automatizados, que é o grande segredo que todo mundo esconde, né? Eu estou aqui com um exemplo de um super indicador, isso aqui é um super indicador automatizado, que ele vai te dar sinais para você operar no mercado. Por exemplo, olha como que funciona. Você não sabe nada de análise técnica, você só sabe que você tem que ganhar dinheiro, certo? Que você vai ganhar dinheiro, como eu já expliquei, na movimentação cambial. Neste exemplo aqui desse gráfico, nós estamos com o par de moeda dólar versus dólar canadense, tá? Deixa eu abrir aqui um notepad para poder exemplificar um pouco melhor. Então, lembrando que, como eu já expliquei, concorrência das moedas. Então, o mercado Forex é a variação cambial entre as moedas. Então, se é uma variação cambial, não é a concorrência, como eu já dei exemplo. Então, neste caso, nós estamos aqui, dólar americano, deixa eu aumentar aqui. Então, nós estamos aqui com o dólar americano concorrendo contra o dólar canadense, certo? Então, significa que o preço que está aparecendo aqui no canto da tela, que é o preço atual, eu vou abrir uma outra janelinha aqui para ficar mais fácil, a janelinha onde a gente pode executar as ordens, que você vai ver mais claramente a diferença de preço. Então, está aqui, este preço aqui e este preço é a variação cambial no momento, com a diferença do spread. Spread, diferença entre preço de venda e preço de compra. Vou te dar um exemplo simples. O João está vendendo coca por R$2, e o André quer comprar coca por R$1. Então, o preço de venda do vendedor, que é o João, com o preço de venda do comprador, que é o André, Existe uma diferença, essa diferença é o spread. E aí, o que acontece? Chega alguém comprando coca a R$2, a Maria chega comprando coca a R$2. Então, ela vai vir direto aqui no preço de venda do João, certo? Então, ela vai zerar aquela ordem de venda, porque ela está comprando. Então, essa diferença entre os preços é o spread, tá bom? Então, lembrando que o mercado, isso não só o mercado fórex, como qualquer mercado, seja o mercado fórex, seja o supermercado, seja o que for, eles sempre vão ter um preço de compra e o preço de venda para fazer o lucro, certo? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo do supermercado. Ele fez um pedido de coca e pagou R$1 para vender a R$2. Aí, veio o vendedor e falou, ó, tem uma promoção aqui. E aí, comprou a coca por R$0,80 para continuar vendendo a R$2. Então, vai ter que gerar um preço médio entre os dois preços de compra para estipular o lucro, para ver se dá para baixar o preço de venda. Entende? Então, tudo isso interfere na hora que vai vender e na hora que vai comprar. Essa é a movimentação do mercado, que é o que você está vendo aqui. Então, nós temos aqui o preço das ordens de compra e o preço das ordens de venda, em vermelho. Então, neste momento, o dólar canadense, lembra que é o dólar americano versus o dólar canadense. Então, o dólar canadense, vou dar um exemplo mais simples. Quem está no Canadá e quer comprar dólar, vai pagar R$1,26,048. Alex, mas você disse que aqui é o preço de comprador, aqui é o preço de vendedor. Isso mesmo. Porque se eu vou comprar, eu tenho que comprar de quem compra ou de quem vende? Eu compro de quem vende. Não tem como eu comprar de quem compra. Certo? Se eu só estou comprando coca e você vem comprar coca, eu vou comprar como? Se eu estou comprando, não estou vendendo. Entende? Então, quando alguém está no Canadá e vai comprar dólar, ele vai pagar o preço de venda, porque ele está comprando. Ele tem que comprar de um vendedor. Então, se você está no Canadá e está comprando, você quer comprar neste momento, quer comprar moeda neste momento, você vai pagar o preço de venda. Agora, você quer comprar, mas você não quer comprar neste momento. Você quer colocar uma oferta de compra. Então, você vai colocar uma oferta de compra, você vai colocar aqui abaixo deste número azul. Por exemplo, eu quero comprar... Se eu deixar aqui executar a mercado e comprar, ele vai vir neste número aqui. Tá bom? Ele vai colocar... Perdão. Ele vai colocar o meu preço aqui, agora 1,26030. E aí, ele vai abrir minha compra neste valor. Então, vamos lá. Agora que você entendeu o que é o spread, a diferença entre preço de compra e preço de venda, eu vou te mostrar aqui a questão dos indicadores. Essa questão dos indicadores, por exemplo, este exemplo de indicador aqui. Este aqui é um super indicador automatizado, porque são vários indicadores embutidos em um só. Eu tenho aqui indicador que ele vai me mudar os pares de moeda automaticamente. É só eu vir aqui, clicar, ele vai carregar o pares de moeda. Beleza? Cliquei aqui no XAUUSD. XAU, para quem não sabe, é o ouro. XAUUSD é o ouro concorrendo com o dólar. Então, neste momento, o preço do ouro em dólar é 1.784,45, 52. Está variando ali agora. Existe uma força compradora, está vendo? Toda vez que está subindo, existe uma força compradora. Toda vez que está descendo, existe uma força vendedora. O que é força compradora e força vendedora, Alex? Quanto mais gente comprando, se neste momento do mercado eu tenho mais gente comprando do que vendendo, significa que existe uma força compradora sendo exercida. Se tem mais gente vendendo do que comprando, significa que eu tenho uma força vendedora sendo exercida. Então, neste momento aqui, nesses cinco minutos que se correram aqui, a vela terminou vermelha e para baixo, significa que eu tive mais força vendedora do que compradora, mais gente vendendo do que comprando. E neste momento agora, nesses últimos cinco minutos que está acontecendo, eu tenho uma força maior compradora, tem mais gente comprando do que vendendo, está subindo mais do que descendo. Ele abriu aqui, sempre no final de uma vela para o início da outra, a gente consegue identificar assim. Essa vela é vermelha, então ela terminou aqui e aí a vela azul começou na mesma linha dela. Aqui, mesma coisa, a vela azul começou aqui e terminou aqui, só que aí a vermelha veio aqui. Então, a cada vela dessa aqui tem cinco minutos, tá? Por que que tem cinco minutos, Alex? Porque eu estou marcado aqui, ó, cinco minutos. Então, é o que nós chamamos de time frame. Se eu colocar aqui uma hora, então aí cada vela vai ter uma hora. Cada vela dessa tem uma hora. Essas linhas pontilhadas significam 24 horas, um dia. Então, se eu contar aqui com você, nós vamos ter 24 velas. Eu vou contar de um jeito mais fácil, sem precisar ir de um em um, ó. Eu vou clicar na primeira e vou até a última. 24 velas. Tá? Porque essa daqui é a inicial do outro dia. Então, 24, está vendo ali o número 24 aqui em primeiro? Então, 24 horas. Cada vela dessa, uma hora. Certo? Voltando aqui para cinco minutos, só para explicar essa questão de força compradora e força vendedora. Tá? Se ficar dúvidas, aqui embaixo, você vai ter o link do nosso Telegram. Vai lá para o nosso grupo do Telegram e coloca as dúvidas dessa aula, que eu vou analisar as dúvidas e depois eu vou responder de uma forma total todas as dúvidas que surgirem lá. Então, todas as dúvidas que você for tendo na maratona, no grupo do Telegram, você vai colocar as suas dúvidas lá. Tá bom? E depois eu vou fazer um vídeo explicando todas essas dúvidas. Então, aqui, nós temos as forças vendedoras e as forças compradoras. Quando que a gente ganha dinheiro no mercado Forex? quando eu entro em uma operação acertando a direção pelo tamanho que for aquele candle, que nós chamamos, né? As velas. Então, por exemplo, se eu tivesse entrado aqui, no início, comprando, e eu tivesse saído aqui em cima, o segundo número ali, observe que tem três números, tem um, aí tem a barra, 686 barra 178805. Então, o primeiro é quantos candles eu selecionei. Então, um candle, ele está dizendo. O segundo é a quantidade de pontos, quantidade de pips, na verdade, no Forex a gente chama de pips, não de pontos, pontos é na Bovespa. Quantidade de pips que esse mercado andou nessa direção. E o último é o preço naquele momento. Então, se eu tivesse comprado lá no início daquele outro candle, aqui, e tivesse saído aqui, quando ele bateu aqui em cima, 690 pips, tivesse comprado, de novo, tivesse comprado a 1781, o ouro, tivesse comprado, quero dizer, colocado uma ordem de compra, uma ordem de compra no preço, 1781 dólares e 24 centos. E tivesse executado essa ordem, finalizado ela aqui com uma ordem de venda. A 1788 dólares e 20 centos, eu teria feito 701 pips. Mas quanto isso significa de lucro? Aí nós temos que fazer uma continha, que eu vou te ensinar na próxima aula. A intenção desse daqui é te mostrar o mercado, a dinâmica do mercado. Depois a gente vai para as contas. Então, se eu tivesse acertado essa direção, eu teria ganho 700 pontos. 700 pontos de... 700 pips, perdão. 700 pips a favor da minha ordem. Só para vocês terem uma ideia, se eu tivesse entrado com uma ordem cheia, que nós chamamos de ordem cheia, que é um lote, só nesses 5 minutos aqui, eu teria feito 700 dólares. Tá? Só para vocês entenderem. Depois a gente vai entrar na próxima aula com mais detalhes dessa questão de pips e quanto que eu ganho a cada pip. Só para ficar claro. Ok? E como que eu sei se esse mercado vai nessa direção ou não? Os indicadores ajudam. Por exemplo, o indicador acabou de dar esse sinal aqui. sinal forte, né? Que nós chamamos nesse indicador. Então, ele está dizendo que vai vender. Que provavelmente vai vender, né? Porque eu tenho duas setas apontando para baixo, mais uma bolinha amarela aqui, simbolizando que aqui seria um ponto de... um pivot point, que nós chamamos. Tá vendo? Uma bolinha amarela aqui. Aí aqui outra bolinha amarela que aconteceu e o mercado desceu. Essa daqui, bolinha amarela, o mercado subiu. E agora aqui uma bolinha amarela. Então, pode ser que o mercado desça. Pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que dê errado. Então, a função dos indicadores é fazer análise técnica para a gente. Porque o que esses indicadores estão fazendo? Analisando a quantidade de pips que o candle teve, os candles anteriores, a direção que esses candles vêm vindo. O mercado, olha aqui, fazendo uma onda, o início de uma onda para cima. Então, pode ser que o mercado vá mesmo para cima. Aqui embaixo, ele tem um outro indicador indicando a força. A força compradora é a força vendedora. Então, existe uma força maior compradora para chal, no caso aqui, para o ouro, do que uma força vendedora. Mas observa que ela já mexeu, já meio que estabilizou. Olha lá, subiu de novo. Bateu no topo da força compradora. Então, todas essas análises que nós teríamos que fazer, teríamos que aprender, os indicadores automatizados fazem isso para a gente. É bem certo que os traders mais antigos, os mais conservadores, usam poucos indicadores. Usam poucos. Tá? Mas é bem certo que eles usam indicadores. Talvez não usem um setup tão grande desse aqui, que é o que eles chamam de setup sujo. Né? E olha só, olha só. Para vocês terem uma ideia, por que eu disse provavelmente o mercado podia descer. Observa que ele já mudou aqui, ó. Ele estava nessa vela indicando para baixo. E agora ele já mudou. Mas ainda está insistindo que é uma força vendedora. Então, se eu tivesse entrado vendido aqui, eu poderia ter ganho dinheiro. Certo? Eu não entrei. Por não entrar, é esse sentimento que a gente fica. Puxa, se eu tivesse entrado, eu teria ganho dinheiro. Mas a sacada do mercado é você saber o que você está fazendo. Não é ir na ansiedade, como eu já disse nas aulas anteriores. Então, os indicadores, eles servem para isso. Eles vão nos dando sinais do que nós podemos fazer e podemos ter lucro. Mas quem manda mesmo é você, o gestor do seu financeiro. Você precisa ter uma métrica. Você precisa saber quanto que você quer ganhar no dia. Quanto que você pode perder no dia. Então, quanto que você vai arriscar do teu capital para buscar aquele lucro. Certo? Então, é isso que mantém a gente vivo no mercado. e ganhando dinheiro como eu já mostrei nas aulas passadas usando a calculadora aqui. Calculadora de juros compostos. Então, você sempre tem que estar focado aqui na sua meta. Tá? Quanto que você vai colocar todo mês. Quantos de juros você vai buscar por mês. Percentual de juros. E por quanto tempo. Precisa estar focado na tua meta. Porque se você não estiver focado na tua meta, qualquer direção, qualquer sinal serve. Tá bom? Então, esse é o mundo dos sinais. Tá? O mundo dos indicadores. Então, indicadores automatizados que também são chamados de robôs indicadores. eles servem pra isso. Pra te dar sinal. Mas observa que ele tá dando sinal, mas não tá fazendo operação nenhuma pra mim. Eu que tenho que vir aqui e abrir uma ordem de compra ou uma ordem de venda se eu quiser. Tá? Mas eu não vou fazer isso neste momento. Porque é um momento que eu não estou analisando o mercado. Não estou vendo oportunidades pra mim. Eu só estou realmente mostrando pra você o que existe. O robô. Que este robô é o robô que eu vou te dar de presente. O EA Get Robot. Que é o robô Ubat, né? Budak Ubat. É um robô que há muito tempo ele é entregue na internet de graça. então eu também entrego ele muito de graça. Já faz quatro anos que eu entrego esse robô de graça ou um pouco mais de quatro anos. É um robô bastante assertivo. Um robô que pode te dar alguns resultados. Então, por exemplo, esse robô aqui ele já tá fazendo uma operação. Ele fez uma operação aqui de compra no dólar. No dólar. No euro versus dólar. Então ele fez uma operação de compra. Fez as análises dele. e entendeu que o mercado ia pra cima. Só que o mercado ainda não foi. Ele entrou aqui. Essa última setinha é a ordem de compra dele. E aqui é a ordem de venda dessa ordem de compra. Onde ele vai executar o que nós chamamos de TP que é a abreviação de Take Profit. Traduzindo ao pé da letra pega o seu lucro. O Take Profit é a ordem de venda. Então, o que é isso aqui, Alex? O que é ordem de venda, ordem de compra eu ainda estou perdido. Simplificando. Ele entendeu que o mercado ia subir. Então ele colocou uma ordem de compra. Por quê? Ele entendendo que o mercado ia subir ele falou eu vou comprar aqui barato e vender aqui caro e colocar 30 centavos de lucro no bolso. Está vendo ali o lucro? 30 centavos de dólar e 30 pips que é isso que eu vou explicar mais detalhadamente na próxima aula. Então, é isso que esse robô está fazendo. só que o mercado está indo contra. Entende? Da mesma forma que aqui o mercado disse nesse candle que ia descer e ele continua subindo o indicador o robô também é um indicador automatizado só que a diferença é que ele é mais automatizado ainda. O que é mais automatizado ainda, Alex? Ele abre ordens. Esse aqui só roubou os indicadores eles só me dão sinais. Mas esse aqui ele de fato abre a ordem e executa a sua ordem. Além de abrir ele executa. então ele abriu uma ordem de compra ele está executando aqui com uma ordem de venda um take profit se ele tivesse aberto uma ordem de venda ele ia executar com o take profit uma ordem de compra então ele ia vender caro para comprar barato. Bom gente essa aqui é a aula de indicadores essa aqui é a aula de indicadores onde eu quis explicar para vocês um pouquinho de como funciona essa questão automatizada para o mercado forex. e agora eu vou te dizer o porquê da maratona e o porquê da iCash Weiser eu já disse um pouco lá atrás mas eu vou ser um pouquinho mais consistente em determinado momento da minha vida eu estava ganhando dinheiro recuperando tudo aquilo que eu já conversei com você que a gente já perdeu e eu ganhando dinheiro e eu desenvolvi essa metodologia para mim eu não desenvolvi essa metodologia para outros eu desenvolvi para mim as metodologias uma maneira de eu me policiar afinal eu estava com o psicológico abalado eu já tinha perdido dinheiro então a maneira de eu me policiar a ganhar um dinheiro sempre de grão em grão sempre porque eu estava sempre buscando recuperar buscando recuperar e esse mercado é assim ele não é nada injusto mas ele tira dos ansiosos para entregar para os pacientes escreve isso se você puder porque quando a gente escreve a gente grava o mercado financeiro ele tira dos ansiosos e entrega para os pacientes é muito claro isso então eu desenvolvi essa metodologia para mim para que eu controlasse o meu psicológico e pudesse ganhar de fato dinheiro nesse mercado de uma maneira automática sem precisar ficar aqui analisando gráfico e tal e tal não eu queria continuar a minha vida e o meu dinheiro trabalhando para mim os robôs trabalhando para multiplicar o meu dinheiro então eu desenvolvi essa metodologia para mim só que chegou um determinado momento eu assisti no televisão e eu escutei a história de um pai de família em Salvador que se jogou do viaduto e morreu porque ele tinha perdido o emprego aí ele pegou todo o fundo de garantia dele e o acerto dele e comprou criptomoedas mas ele não comprou criptomoedas ele entrou numa pirâmide financeira com o nome de criptomoedas da mesma forma que eu entrei que alguém ia operar ele entrou para alguém operar criptomoedas para ele e o que aconteceu aquela pirâmide financeira quebrou e ele perdeu todo o dinheiro e se viu desesperado como eu já disse que aconteceu comigo e ele se jogou naquele momento de novo se você não acredita em Deus eu te respeito mas eu acredito e sei que foi Deus que falou comigo porque eu não acredito em Deus só de lei eu acredito em Deus vivendo eu tenho experiências e essa foi mais uma experiência íntima com ele não foi minha mentalidade não foi minha consciência que avivou não foi Deus falando comigo dentro de mim e naquele momento Deus falou comigo e falou e aí eu te ensinei te dei capacitação para você criar métodos e aí você vai usar só para você vai ser guloso assim só para você esse monte de gente aí vão continuar se dando mal sendo que você tem uma solução para eles então naquele momento nasceu iCashWiserFX para que qualquer pessoa que eu conseguir alcançar não precise cair na mão dessas falcatruas e perder dinheiro ou até perder vidas e famílias então é por isso que eu digo para você curte esse vídeo aqui dá um like se inscreve no canal ativa o sininho compartilha esse conteúdo porque eu preciso fazer chegar esse conteúdo no maior número de pessoas possíveis para que essas pessoas tenham pelo menos uma ponta de esperança e como eu disse eu estou entregando tudo gratuito e no final eu não vou vender nada estou entregando tudo gratuito esse robô que eu acabei de mostrar aqui que eu falei que eu vou entregar gratuito eu vou entregar para você gratuito nas próximas aulas você vai ter o link para baixar esse robô tá bom é de verdade eu vou entregar gratuito é que nas próximas aulas eu vou ensinar você baixar e você instalar ele por isso que eu não vou te entregar agora tá então fica com a gente até o final dessa maratona e me ajuda compartilha esse conteúdo por favor se você se importa com outras vidas também assim como eu fui tocado tá então nesse momento surgiu iCashWiser e a maratona veio eu já fiz essa maratona tá já fiz por duas vezes essa maratona e bastante gente foi alcançado bastante gente foi privilegiado foi nesse momento que a gente conseguiu até depois fechar clientes fora do Brasil as pessoas vieram na maratona gostaram usaram o robô gratuito e quiseram mais os nossos serviços então pagaram por esses serviços porque fizeram sentido para eles mas eles vieram atrás não quer dizer que eu vou te oferecer isso no final tá se você quiser vir atrás é lógico existe uma empresa para isso tá existe toda uma uma organização voltada para prestar esse tipo de serviço e como toda prestadora de serviço você precisa pagar pela prestação do serviço ok ficou claro então assim surgiu iCashWiser e a maratona a maratona Forex com robôs e nessa maratona agora do zero ao lucro com robôs no mercado Forex e agora para você começar a ter resultados de fato eu vou te ensinar a abrir uma conta no mercado Forex para você operar na verdade no mercado Forex em uma corretora que te dá esse acesso a operar no mercado Forex deixa deixar claro uma coisa aqui eu vou mostrar a corretora aqui para você que é a TIC1000 nós vamos usar a TIC1000 você vai falar gente eu nunca ouvi falar nisso por quê se o mercado Forex é tão poderoso assim como o Alex está dizendo e essas empresas são tão fortes como o Alex está dizendo por que eu nunca ouvi propaganda nunca vi primeiro porque talvez você nunca ouviu falar de Forex então você nunca procurou né segundo agora que você ouviu falar de Forex está mexendo com Forex provavelmente essas propagandas vão aparecer para você por causa dos algoritmos do Google do Facebook do Instagram e etc tá e terceiro é proibido pela CVM a comissão de valores imobiliários do Brasil uma autarquia do Banco Central que regula o mercado financeiro em si é proibido por eles eles vedam qualquer propaganda em grande escala no mercado brasileiro do mercado Forex por quê? porque é proibido qualquer corretora ou qualquer empresa do exterior captar recursos no Brasil para aplicar diretamente no Forex está abrindo dentro da Bovespa da B3 uma vertente ali para você operar os futuros do Forex ainda estão em abertura ainda não existe essa abertura Alex é proibido essa captação de empresas estrangeiras se eu quiser abrir uma empresa no Brasil para captar recursos e mandar para o Forex também é proibido é proibido enviar recursos através de CNPJ então através de pessoas jurídicas para o mercado Forex regulação do Brasil se você por exemplo está ouvindo esse áudio está em Londres tranquilo aí você pode você pode direto do CNPJ da tua empresa enviar para a tua conta da corretora TIC1000 principalmente porque a TIC1000 está em Londres também está regulada pelo FCA tá então no Brasil a regulação do Brasil proíbe o que que é permitido é permitido isso aqui que eu estou te fazendo um conteúdo educativo isso é permitido e é permitido eu e você através do nosso CPF abrirmos uma conta na corretora do exterior para enviar o nosso capital para lá então tudo isso é permitido então essa corretora que eu estou te mostrando aqui é a corretora que eu uso e os meus clientes usam que decidem esses clientes que decidem ninguém é obrigado os clientes que decidem usam junto comigo para que a gente tenha esse suporte desse gestor que eu falei para vocês em língua portuguesa e nos ajude porque juntos nós somos mais fortes junto a todo o meu capital com o capital dos nossos clientes a gente consegue ter uma força influenciadora aonde a gente consegue ter um atendimento diferenciado tá então idêntico ao que acontece em qualquer banco e corretora no Brasil ah é elitizado não isso é normal é mercado tá quanto mais poderoso você é mais atenção você tem isso é óbvio tá chega de mimimi destrava isso da sua cabeça ai que pobrezinho tira isso da sua cabeça tá os ricos são melhores e eu sou pior não tem diferença não tem diferença com Deus para Deus não tem diferença nenhuma mas para mercado financeiro onde aqui rola dinheiro isso tem diferença tá deixa de mimimi ok então eu vou te mostrar agora de fato como abrir uma conta na corretora TIC1000 você pode acessar a TIC1000 direto pelo www opa mais um pouquinho ponto TIC1000 ponto com como você pode clicar no link aqui embaixo tá bom e eu te indico a clicar no link aqui embaixo se você quiser ganhar um extra o que é um extra Alex vou te mostrar o que é um extra nesse link que está aqui embaixo existe uma uma promoção da TIC1000 que para clientes novos que se cadastrarem através desse link você consegue ter essa conta de boas vindas tá o que é a conta de boas vindas você ganha 30 dólares para poder operar sem risco nenhum para você o início perfeito com a TIC1000 isento de risco é gratuito e lucrativo então você põe os seus 30 dólares você na verdade cria o teu cadastro a TIC1000 vai depositar para você 30 dólares é lógico que existe toda uma regra ali dentro desses 30 dólares você só vai poder sacar se depois você chegar no nível de assertividade toda regra lógico é uma promoção ninguém está dando dinheiro assim à toa é uma maneira de você conhecer o mercado e fazer os testes sem precisar gastar o seu dinheiro então a TIC1000 te dá 30 dólares para você testar se você vier por esse link aqui que eu estou disponibilizando precisa ser por esse link agora se você quiser ver diferença de contas se quiser chegar nessa tela aqui direto que eu vou mostrar tem esse outro link que é a diferença é um overview das contas que é o que eu vou te explicar agora para a gente abrir a conta tá só que eu tenho que abrir isso aqui numa janela anônima para ele não buscar o que eu já estou logado vamos lá primeiro você pode criar uma conta demonstrativa tá o que é uma conta demonstrativa você vai colocar um saldo virtual que não vai servir para nada para você sacar ou não vai precisar depositar nada é uma conta virtual por exemplo você abre uma conta demonstrativa é você abrir uma conta e falar assim eu quero testar mil dólares e aí você põe mil dólares ali mas de teste a corretora ela vai disponibilizar mil dólares virtuais então não é dinheiro de verdade mas pelo menos você acompanha a movimentação do mercado ou você pode já criar uma conta pro uma conta classique ou conta vip vamos entender a diferença dessas contas conta pro antes de falar da conta atenção por isso aqui aviso de risco a negociação de produtos financeiros na margem tem um nível elevado de risco e não está adequado para todos os investidores as perdas podem exceder o investimento inicial certifique-se de que compreende totalmente os riscos tem cuidado a gerir o seu risco toda corretora séria vai te dar essa informação que o mercado de investimentos não é o santo graal não é para ganhar dinheiro da maneira fácil como tem muita gente aí falando então vamos lá conta pro conta classique conta pro conta classique conta vip diferença entre elas depósito mínimo então para começar a conta pro ou a conta classique você tem um depósito mínimo de 100 dólares você não consegue fazer um depósito de 10 dólares por exemplo tem que depositar 100 dólares saldo mínimo para operar não tem saldo mínimo então você depositou 100 começou a ganhar depois começou a perder perder está com 10 dólares você ainda continua conseguindo operar para ir depois fazendo a sua gestão e voltando a ganhar moedas base disponível o que é moeda base a carteira sua que você está abrindo por exemplo você abre uma conta num banco brasileiro numa corretora brasileira qual que é a moeda base é o real brasileiro agora está sendo aprovado que todo brasileiro também vai poder ter uma conta no Brasil nos bancos brasileiros também como moeda base de dólar isso também está sendo aprovado no congresso neste momento que eu faço o vídeo mas no Brasil hoje no momento é só real então você vai abrir uma conta na TIC1000 nessa corretora e você vai poder escolher qual moeda base você quer se você quer depositar em dólar se você quer depositar em euro se você quer depositar em pound que é o GBP que é a libras esterlinas a moeda de Londres do Reino Unido tá spreads aqui está uma grande diferença os spreads na conta PRO eles começam zero pip que é o spread do mercado em si tá o mercado forte dos vendedores e compradores mesmo já na conta classique você vai ter um spread de 1.6 pip ó nas horas de abertura e fecho antes dos anúncios o spread de mercado pode alargar-se substancialmente o que ele está querendo dizer aí que quando o mercado está sendo aberto ou antes de algumas notícias esse spread pode aumentar tá por proteção da própria corretora mesmo tá bom e aqui na conta VIP o spread também é zero vocês vão entender essa diferença aqui na hora que eu chegar ali embaixo ah eu esqueci de dizer aqui o saldo mínimo para operar na conta VIP é de 50 mil unidades ou 50 mil dólares ou 50 mil euros ou 50 mil libras esterlinas tá então se você tiver menos de 50 mil aqui você não consegue operar e ficar travado então não vai funcionar as operações tá isso aqui é para quando você chegar já nesse nível bora lá alavancagem máxima na TIC 1000 na conta prova você tem 1.5 1.500 as 3 é idêntico a alavancagem vou falar mais sobre a alavancagem na próxima aula lotes mínimos 0.01 também vou falar sobre os lotes na próxima aula e as comissões tá então aqui é a diferença ali da questão do spread que eu ia te explicar quando você tem uma conta com o spread zero tá entende uma coisa não existe spread zero full time por isso que ele tá até dizendo aqui que pode alterar tá bom por quê por que que não existe spread zero muitas corretoras falam ah vem aqui não tem comissão e nem spread zero fica atento e você vai entender o porquê porque quando o spread é zero quando a corretora não está cobrando nada embutido na sua negociação ela vai cobrar a comissão ela vai cobrar a comissão dos dois lados ela vai cobrar as comissões ali tanto na hora que você abre a ordem quanto na hora que você fecha ela vai cobrar a comissão dela tá quando ela te coloca um spread mínimo que no caso esse aqui 1.6 pip ela te zera a comissão ela não te cobra a comissão mas por quê porque a comissão está embutida aqui dentro ok então só pra você entender e aqui continua tudo igual né todas as estratégias estão permitidas e opção conta islâmica sem swap então você vai vir aqui cria tua conta mesmo se você for usar a conta demonstrativa a dica é cria uma conta real primeiro porque você tendo resultados na conta demonstrativa você vai querer criar a conta real e aí você já está com ela criada porque a gente vai ter que enviar documentos vai ter que esperar a comprovação dos seus dados gente é abrir conta numa corretora normal como se fosse aqui se tivesse abrindo aqui no Brasil eles precisam testificar que você é um cidadão verdadeiro tá eu vou dar um exemplo pra vocês aqui na conta classique porque é o que eu mais indico pra iniciantes enquanto você ainda não sabe calcular spread não sabe calcular comissões tudo vem pra conta classique já está aqui com um spread mínimo já está embutida a comissão aqui você vai ver o preço na realidade aparecendo ali pra você tá então criar conta e aí vamos lá aqui você tem duas regulamentações pra escolher escolher o regulador ou FCA do Reino Unido então se você está ali em Londres né e quiser entrar pra ficar aí na regulamentação do Reino Unido você pode escolher FCA ou a FSA de Seychelles qual que é a grande diferença grande diferença que se nós abrirmos aqui nas Seychelles nós vamos poder ter a alavancagem de 1 pra 500 se a gente mudar aqui pro Reino Unido a FCA o FCA ele não permite uma alavancagem de 1 pra 500 o que que significa isso eles vão tirando o os investidores menores entendeu porque quanto menos alavancagem mais capital você tem que ter pra entrar na ordem tá você vai entender melhor isso amanhã e aí quando você coloca os seus dados aqui é não vai ser aqui vai ser na próxima tela que você vai escolher a questão da alavancagem vamos voltar aqui pra Seychelles voltar aqui pra Seychelles porque é o que a gente quer que a gente quer uma alavancagem maior tá então você vai vir aqui vai escolher Forex ICFDs país Brasil idioma português tipo de cliente individual como você quer ser chamado seu primeiro nome João ah não pode ter acento tá gente seu último nome da Silva data de nascimento 5 5 de março tem que ser maior de 18 também tá 79 telefone do Brasil 11 11 9 8 7 6 5 0 deixa eu ver se é isso mesmo não tem mais aqui tiro 0 e-mail joandasilva joandasilva arroba de e-mail ponto com joandasilva arroba de e-mail ponto com li e entendi vou pro próximo 2 e aí você clica aqui pra ler as políticas tá passo 2 agora é a hora que tem que confirmar que é o joão eu não vou conseguir confirmar que eu sou o joão né gente porque eu não sou o joão você coloca aqui o país de residência o estado caso é são paulo a cidade é são paulo nome da rua são paulo e o código postal são paulo número de identificação fiscal cpf né identificação nacionalidade que você é então brasil ou você escolhe a sua nacionalidade é um cidadão dos estados unidos para fins fiscais não por que isso gente porque a regulamentação do mercado financeiro dos estados unidos proíbe qualquer cidadão norte-americano a operar no mercado forex que é uma maneira deles protegerem o mercado de lá o mercado de lá é um mercado de bolsas mais poderoso do mundo né só que perto do forex é bem bem menor mas eles têm que proteger assim como a cvm também protege o mercado brasileiro por isso que as empresas não podem operar a maneira de cvm proteger nível de educação licenciatura tá empregado sim ou não natureza do seu negócio animais estimação tô chupando aqui tá background financeiro da onde vem o seu dinheiro né isso aqui patrimônio líquido entre 5 mil e 25 mil dólares tá sempre em dólar tá objetivo pra negociar eu tô aqui pra ter rendimentos aí você vai respondendo de acordo com você tá essas perguntas aqui são obrigatórias e importantíssimas tá é você tem que responder ó eu tenho experiência em negociar derivados não tem experiência responde que não eu tenho experiência com fórex não tem experiência responde que não apesar que assim ó se você responder tudo não eles não vão abrir a conta pra você tá indicado você respondendo sim sim volume de negociação menos de 10 lotes tá produtos derivados com a parte do investimento potente risco tá você tem consciência que você pode perder tem experiência tem experiência qual experiência outros aí aqui ó esse código introduction broker tá que é o meu código IB esse código aqui se você entrar pelo link já vai aparecer automático se você tiver esse código aqui você vai entrar pro meu grupo de investidores dentro da TICMIL e aí vai fazer parte da nossa gestão tá você não vai estar sozinho porque essa intenção é não te deixar sozinho eu vivi a vida inteira sozinho eu tive que sempre quebrar a cara pra aprender e nesse momento você vai estar com a gente e estando com a gente fica mais fácil ali a gente ter um suporte se precisar e aí você vai criar aqui a senha da sua área senha da sua área de acesso então você tá abrindo uma conta e você vai ter uma área exclusiva de acesso um back office pra você sua senha pra você acessar o seu back office tá bom eu concordo tá 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 abrir conta acabando isso vai mandar e-mail você vai confirmar e-mail depois você vai ter que enviar seus documentos deixa eu mostrar aqui como é que envia documentos pra você ver aqui a gente pode fechar tudo deixa eu ver aqui o que aconteceu com esse robô ó essa ordem aqui que ele tinha aberta aquela hora que a gente tava falando ele fechou aqui ó agora ele já abriu uma outra o mercado tá vindo conta pra ele tentar fechar lá em cima deixa eu te mostrar aqui acessar minha área exclusiva então tá aqui gente ó então aqui eu tô logado na minha área exclusiva tá e aí você vai precisar confirmar os seus dados deixa eu mostrar onde é que vai aqui então gente tá aqui tô logado tá com essa senha que você acabou de criar vai aparecer aqui pra você no meu nesse caso tá aparecendo já as contas que eu criei pra pra fazer a negociação do Forex vai aparecer aqui pra você já pra você enviar a sua documentação porque ele não deixa a TIC1000 ela não deixa você chegar nessa área sem antes enviar a tua documentação tá e depois que a sua documentação foi enviada e foi aprovada você consegue vir aqui ó em gestão da documentação e aqui tem as documentações que eu enviei para ser aprovado tive que enviar CNH e tive que enviar dois comprovantes de residência porque o primeiro ele aprovou os dois o que ele na verdade rejeitou aqui foi minha CNH de primeira e eu tive que mandar outra depois tá então você vai fazer essa autenticação depois de tudo isso autenticado aí você vai conseguir estar aqui em conta de negociação e abrir a tua conta PRO né na verdade a tua conta PRO já vai estar aberta perdão você vai conseguir abrir qualquer outra conta no caso eu abri uma CLASSIC abri uma PRO né pra mim ir testando aqui a plataforma fechou gente então lembrando depósito mínimo 100 dólares pra você operar ai Alex eu não tenho 100 dólares pra operar então fica comigo até o final da maratona que eu vou te dar uma dica de ouro que você consegue começar com menos capital ainda mas já começar a ganhar dinheiro tá eu quero que todo mundo aqui ganhe dinheiro então vamos fazer o seguinte sem demora quem ainda não tá no grupo do Telegram aqui embaixo clica corre pra lá deixa as suas dúvidas da aula de hoje lá que eu quero ter o prazer de ler e respondê-las beijo no teu coração Deus abençoe hashtag vida é o seu dinheiro vem com a gente ganhar dinheiro dormindo amanhã tem aula hein agora é o seguinte volta aqui pra mim por que que eu decidi fazer tudo isso pra você decidi te ensinar gratuito como ganhar dinheiro nesse mercado vou te relembrar da minha missão a minha missão é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir atingir com esse material e pra isso eu preciso da tua ajuda eu preciso que você dê o teu like dê o teu joinha se inscreva no canal ative o sininho e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e agora que você já viu todos os passos dessa aula corre pra fazer tá por que porque nós vamos precisar de um tempo pra que a tua documentação seja aprovada se der algum problema de conferência de dados alguma coisa nesse sentido a corretora vai te avisar e nós vamos ter aí pelo menos 24 horas pra você regularizar isso e já entrar pra próxima aula preparado preparada pra começar começar de fato a funcionar nesse mercado beleza então a aula de agora é importantíssima que você faça faça o que você aprendeu até agora pra que amanhã você consiga entender e digerir toda a informação sobre os robôs sobre os indicadores e já colocar em teste já ir aprendendo na conta de treinamento que nós chamamos no mercado forte de conta demonstrativa tá bom e pra outra aula aí nós vamos entrar de verdade na conta real é isso mesmo eu te disse esses cinco dias eu vou te fazer sair do zero ao lucro com robôs no mercado forex nós vamos entrar numa conta real de verdade conta que dá dinheiro din din money faz-me rir tá bom você vai aprender a ganhar e lembrando que esses vídeos só vão ficar no ar durante a maratona acabou a maratona o conteúdo ele sai do ar porque o que eu estou entregando aqui de graça é um conteúdo pago um conteúdo que a galera paga pra ter e você vai ter de graça então vamos vamos fazer comigo essa missão vamos fazer essa missão acontecer junto comigo vamos então então já compartilha dá o like e hashtag vida ao seu dinheiro vem com a gente ganhar dinheiro dormindo beijo no teu coração e até a próxima aula eu te espero tchau 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 tchau